O compliance hoje é um caminho sem volta. As empresas hoje se estruturaram de uma forma onde existe um efeito dominó. Sobre como as empresas têm implementado os programas e como os programas se têm conversado entre si. Isso é interessante dizer porque quando a gente está falando de programa de compliance, a gente está falando de uma mudança de rumos, uma mudança cultural que houve nas empresas. Elas estão deixando de fazer o programa para inglês ver e passaram realmente a se importar a desenvolver um programa de compliance. Entenderam a importância do programa na proteção da reputação à empresa, nos danos que a ausência de um programa pode causar à reputação da companhia e na proteção dos seus ativos. Naturalmente que isso traz alguns desafios também para as empresas, principalmente com relação ao próximo passo. Então, as empresas avaliaram os riscos de compliance, elas endereçaram esses riscos e agora elas precisam seguir em frente, elas precisam ir nos próximos passos. E com relação a isso, existe muito a questão também de monitoramento, de como corrigir e de como remediar eventuais incidentes que possam acontecer. Na verdade, não é a empresa que tem que se adaptar ao programa de compliance. Não existe o one-size-fits-all. O programa de compliance tem que ser adequado no endereçamento e na mitigação dos riscos associados. Não existe um programa pronto que a empresa compra e que ela adapta dentro da sua governança. Até por isso que as empresas precisam entender o nível de maturidade que elas estão com relação ao compliance para que elas possam entender exatamente como o programa vai funcionar, como que esse programa vai atacar esses riscos e como que ele vai ajudar no endereçamento. Então, a questão é que muitas vezes as empresas não precisam ter um programa extremamente robusto, precisam ter um programa adequado. O programa precisa endereçar corretamente os riscos. Se a empresa possui um programa de compliance efetivo, naturalmente ela já vai ter um plano, um processo de gerenciamento de crise que vai ser feito de forma natural dentro do programa de compliance. E isso vai ajudar a empresa a demonstrar diligência no mercado. Mas, de qualquer forma, se a empresa tem conhecimento sobre o incidente, dependendo, obviamente, do tamanho do incidente e da abrangência dele com relação a, eventualmente, uma delação premiada, uma mídia negativa, uma denúncia interna ou até mesmo durante uma auditoria recorrente, a empresa precisa prontamente informar as partes interessadas que ela entenda que seja adequado. formar uma comissão especial para que possa realmente fazer a apuração desses fatos. Isso vai demonstrar bastante diligência também no processo investigativo, contratar um terceiro capacitado para fazer esse processo investigativo de forma independente. E aí, a partir daí, é envolver também essas partes interessadas na medida do possível, eventualmente, o auditor também, que é uma das partes interessadas com relação, eventualmente, à apuração dos fatos que impactem nas demonstrações financeiras.